Olá gente, eu sou o professor Alvérico Lincoln, a gente vai falar um pouquinho de química orgânica e hoje a gente vai tirar para ver os hidrocarbonetos, beleza? Veja bem, só a palavra hidrocarbonetos você já mata quais são os elementos que contém nessa função. Então, hidro vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono. Então, hidrocarboneto tem hidrogênio e tem carbono. Como só são dois elementos, é uma função binária, tá certo? Binária, não confunda com bifásica, bifásica são duas fases, beleza? Bem, no começo do ano, assim que a gente começa a falar de química orgânica, assim que sai do histórico, nós mostramos aos alunos esse quadro. Então, por exemplo, toda vez que o carbono fizesse só ligação simples, a hibridização do tipo SP3, sua geometria é tetraédrica, quatro lados, tá vendo? Quatro lados. E um ângulo de 109 graus, 28 minutos, por isso que ela é uma molécula espacial. Até não é nem essa questão, você procurava uma ligação simples. Quando o carbono faz uma dupla, a hibridização dele é SP2. É uma geometria trigonal plana, ela é planar, tá bom? E um ângulo de 120 graus. E se ele fizer uma tripla ou duas duplas, eles vão ter a mesma resposta. A hibridização é SP, um ângulo de 180 graus, beleza? E uma geometria linear. Esse quadro não é a aula de hoje, estou só mostrando o começo do ano. A gente sempre começa, depois que sai do histórico, esse tipo desse quadro aí, beleza? A aula de hoje é para mostrar a vocês os hidrocarbonetos. Então, primeiro, o aluno não importa a aula de orgânica que ele tenha, ele tem que ter sempre na cabecinha esses prefixos, pelo menos, pelo menos de 1 a 10. De 11 em diante, usa muito pouco, mais 11 é ondeca, 12 é dodeca, usa muito pouco, tá? De 5 a 10, não é tão difícil, porque você usa muito em português, em outros tipos de aula, né? Penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. Mais de 1 a 4, você usa muito pouco. Então, em orgânica, 1 é o prefixo met, 2 é o prefixo et, 3 é o prefixo prop e 4 é but. Met, et, prop, but, met, et, prop, but, met, et, prop, but, met, et, prop, but, tá? Esse quadro verde são os infixos, que vêm no meio da palavra. Quem até brinca em infixo, fica enfiado no meio da palavra. Então, esse an é para ligação simples. Toda vez que for ligação simples, você usa an, propano, butano, ciclobutano, ciclopentano, nonano. An é para ligação simples, tá? Quando tiver uma dupla, você vai usar em, propeno, buteno, penteno, tá? Ciclohexeno, em é para dupla. Em é para tripla, propeno, buteno, penteno, tá? Então, você vai usar muito esses infixos de acordo com a ligação. Ah, mas se forem duas duplas, vai ser um diê. Ah, e se forem três triplas, triim, certo? Que usa muito pouco, né? Ok? Bem, para poder você aprender os hidrocarbonetos, é bom lembrar um pouquinho os radicais, certo? Essa aula tem que ser ensinada ao aluno antes de entrar em hidrocarboneto, para ele dominar os radicais. Então, todo radical, ele vai ter a terminação io ou ila. Metil, metila, etil, etila, propil, propila, vinil, vinila, tá? Você pode usar io ou ila, beleza? Tanto faz, tá? Usa mais io. Ila é quando geralmente tem a preposição de butanoato de etila, propanoato de metila, tá bom? Bem, o primeiro radical, o menor radical que existe, é o famoso metil. Ah, porque mete só um carbono. E por que io? Aqui, a perninha solta, tá vendo? A valência livre. Quando você vê essa perninha aqui solta, tá vendo? Essas perninhas assim, ó, livre, é um radical de a terminação io. Então, metil só pode ser desse jeito, certo? Mesmo que você bota a perninha aqui embaixo, para a esquerda, para cima, não muda nada, tá? Etil também é outro muito tranquilo. Etil porque são dois e io porque é um radical, tá? Veja bem, etil só pode ter esse nome. Mesmo que você pegue essa perninha livre e mude de posição, onde você colocar, não tem problema, não vai mudar nada, beleza? Então, esse é o metil e esse é o etil, beleza? Quando você chega a três carbonos, a coisa muda, certo? Porque propil, existem duas maneiras. Eita, é mesmo. Então, vamos lá. Esse de cima, um, dois, três, prop, né? Valência livre, mangue dele, mangue. Beleza? É o propil. Um, dois, três, prop. A perninha solta aqui, livre, mangue dele, mangue. É um propil. Ah, quer dizer que é propil, propil? É. Qual é a diferença? Toda vez que você via a valência livre aqui na extremidade, no carbono primário, tornando uma cadeia reta, tá vendo? Uma cadeia normal, coloque o prefixo N. N propil. N você usa quando a perninha for aqui, ó, na extremidade, tá vendo? Que torna a cadeia normal, reta. Aí você bota um N. Lembrando que esse N é optativo. Você bota se quiser, tá? Basta dizer a palavra propil. Esse de baixo, não. Aqui a coisa muda. Porque essa perninha, ela tá enganchada em um carbono secundário. Tá vendo? Aqui, ó. Esse carbono é secundário. Por isso que a gente, na frente, vai botar agora não mais N. Vai botar agora sec. Sec propil. Por que propil? Porque são três. E por que sec? Porque a perninha tá no carbono secundário. Hoje em dia, essa palavrinha sec tá vindo só a letra S, tá? Quando você vir S propil, é porque é sec propil, tá bem? E por que ele tem esse outro nome? Por sinal, gente, muito importante, viu? Parece muito em prova. É o isopropil. Iso vem do radical igualdade. Então, você pode ver que se você dividir aqui ao meio, você tem a quantidade de carbono igual de cada lado. A direita tem um e a esquerda tem um. Tá vendo? Então, de cada lado tem a mesma quantidade de carbono. Por isso que é o isopropil. Tanto faz. Mas, em nomenclatura, tem uma coisa muito importante. Isopropil faz parte da palavra. Tá vendo que eu não botei hífen? É uma palavra só. Por isso, quando você for botar em ordem alfabética, olhe para o I, tá? O I vem antes do M. Ele vem antes do metil. Agora, se você escolher escrever sec propil, aí não. Olha para o P. Porque sec é uma posição. Não faz parte da palavra, tá? Tem que botar o hífen. Olha para o P. Com quatro carbono, nós temos o butil, né? Butil, tá certo? Vamos ver o que é butil? Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Butil. 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 Né, gente? Aí, veja bem. Como é que você vai diferenciar um do outro? Vamos ao primeiro. Lembra a perninha livre do lado? Lembra na extremidade? Torna na cadeia reta. Esse é o N butil. Tá vendo o N? Na extremidade. Esse N é optativo. Pode tirar, tá? Já esse daqui, onde está a perninha? Quer dizer que essa palavra da frente, a gente tem que olhar onde está a valência livre, né? O elétrico, essa perninha livre, né? Isso. Ela está aqui, ó. No carbono secundário, tá vendo? Por isso que é sec butil. Basta você botar só o S. Basta o S. S butil, tá? E esse? Onde é que está a perninha livre? Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá no carbono o quê? T-S-A-R-I-O. Por isso que antigamente era tércio butil. Virou terc butil. E hoje é simplesmente tei butil, tá? Porque a perninha está no T-S-A. E esse daqui, ele é o iso. Ele está aqui, ó. No carbono primário, tá vendo? Tornando a cadeia, ó, ó, ó. Igual de cada lado. Aqui tem um e aqui tem um, tá vendo? Então, muita gente confunde. Pensa que o tércio butil é o iso. Não esqueça. Se a perninha estiver no tércio butil, é o tércio butil. Tanto no primário é o iso butil. Beleza? Bem, o próximo composto, né? O próximo composto, a gente usa mais em reações orgânicas. Que é o vinil. Tá vendo aqui? Nossa, como ele parece com o etil. É verdade. Parece muito com o etil. Mas ele não é o etil. Ele é o etenil. Tá vendo a dupla? Ele é o etenil. Que na rua vende como vinil. Beleza? Esses dois são muito parecidos, né? Só que esse aqui é o fenil. E esse é o benzil. É que antes o fenil, ele era fenólico. Ele tinha um OH. Ele perdeu, virou fenil. Perdeu OH. Mangue dele, mangue. Ih, agora é fenil. E esse aqui era o álcool benzílico. Ele perdeu OH, virou benzil. Para você não confundir, não esqueça. Só a perninha é fenil. Fenil é só a perninha. Só a perninha é fenil. Fenil é só a perninha. Só a perninha é fenil. Fenil é só a perninha. Quando você vir um carbono a mais, é o benzil. Tá? Beleza? Esse radical que apareceu agora é o famoso toluíu. Ele vai nascer daqui, desse tolueno. Esse aqui é o tolueno. Metil, benzeno. Metil, benzeno. Ou tolueno. Ele vai dar origem ao que eu falei, que é o toluíu. Tá vendo? A perninha de vermelho. Ah, são três radicais. Isso. Só que aqui tem que usar orto, mete e para. Só pode usar orto, mete e para quando tiver aromático. Beleza? Só pode usar orto, mete e para quando for aromático. Quando tiver o anel. Beleza? Só que aí é o seguinte. Esse orto, mete e para só pode ser usado quando você tiver dois substituíu. Tá vendo? Vou brincar. Duas perninhas em diante. Entendeu? Com uma só não pode usar. Aqui é só tolueno. Então, essa posição vizinha aqui é o orto. Essa aqui é a meta. E essa aqui é a para. Beleza? Orto, meta, para. Assim, ó. Orto, meta, para. Oh, meta, para. Beleza? Então, aqui é o orto, toluíu. Esse aqui é o meta, toluíu. E esse é o para, toluíu. Beleza? É que essa aula aqui é só para lembrar um pouquinho os radicais, tá? Para eu poder começar os hidrocarbonetes, tá? Esses dois são o nafitio, tá? São o nafitio. Beleza? Só que esse aqui, onde é que está a perninha livre? Em cima, tá vendo? Quando você perceber que é em cima ou embaixo, ou seja, na vertical, tá vendo? Você usa alfa. Quando você perceber que a perninha livre está aqui, ó, na horizontal, tá vendo aqui? Ó, chama de beta, beleza? Beta, nafitio. E aqui é orto, nafitio. Porque esse composto é o nafitaleno. Beleza? Bem, então é o seguinte, eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui, para que você, quando quiser assistir, você revisar os radicais, tá bom? Aí eu vou para o segundo vídeo, que é o vídeo sobre hidrocarbonetes, tá bom? Beleza? Esse foi só o primeiro vídeo para a gente revisar os radicais, tá bom? Um abraço.